BT.casal com mais uma fera, o Átalo, que é professor e atleta de beat tênis, que vendeu muito caro pra nós esse título aqui no Praia Brava. Meu irmão, você joga beat tênis há quanto tempo? Meu, tá aí virando uns 5 anos do beat tênis. Pô, você conheceu faz tempo então, né? Faz, faz, faz um tempinho já. Quem que te apresentou, como é que foi isso? Amigo meu, Ericão, Ericão na Bahia, né, então eu tô recém mudado, sou paulista, mas tô recém mudado pra São Paulo, muito por conta do beat tênis, né, então eu conheci o esporte lá, em Vilas do Atlântico, galera de Vilas do Atlântico aqui, tô com a caniza aqui por baixo até, do Vilas Beat Tênis, e vim pra São Paulo, né, o boom foi no Brasil, mas São Paulo tá muito forte, e oportunidades de aula, e aí eu vim, e agora hoje tô aqui no Praia Brava dando aula, e fechei a parceria com carinho, foi um jogão. Vocês estão de parabéns, fizeram um excelente torneio final, sensacional. Você joga direto com carlinhos? Na verdade não, né, a gente recém se conheceu aqui, então, primeiro torneio que a gente fechou, a dupla, fomos bem, acho que é o futuro aí, Fabio. Muito bem, muito bem, um grande final, jogo duríssimo, pra Brava um local muito bacana, são cinco quadras, expandiu recentemente, né, você aqui dá aula direto todo dia, como que é? Dá aula à noite, às terças, quartas e quintas-feiras, né, e treina também? Treino, é isso aí, ainda tá faltando um pouquinho, você sabe como que é, né, o professor, às vezes, precisa pegar aquele horário específico pra treinar, porque é só dar aula e ficar botando a bola na mão do aluno, às vezes, né, então, treino, às vezes, sim, tem que manter, né, então, tem dia aí que a gente vai, joga mista também, mista, só brincando, não entra em torneio de mista, não é a minha opção jogar mista, é bacana, é, eu acho legal, aí isso aí, pra mim, eu prefiro, pode jogar simples, 40 a mais, e aí, e... o que é ter um ídolo no esporte, no mechstênis? O que é que você vai jogar e falar, meu Deus? Cara, olha, velho, é... o auge aí que, né, do... desde quando eu acompanhei, a dupla vinha em fonte de André Barama, né, a gente tem que respeitar, sempre, não tem jeito, né, agora, independente se eles separaram a dupla ou não, continuam sendo ícones, né, estão voando em quadra ainda, né, estão jogando pra caramba com novos parceiros, eu acho que esses caras são os dois, assim, que eu acho que a gente tem que ter de referência, pô, tem os italianos aí que estão jogando pra caramba, o... Antomi também, pra caramba, tá, hoje número um, enfim, são fenômenos, e tem uma garotada chegando fortíssimo, eu gosto, pô, conheci também o... o Tremurinha, gosto muito dele, né, um rapaz novo aí voando em quadra, eu gosto muito do jogo dele, mas, enfim, os caras que estão no top 10 mundial, eu acho que a gente tem que dar os parabéns, é outro nível de jogo, né. Sucesso, meu irmão, foi um prazer conhecer vocês, tá, sucesso, obrigado.